Estamos de volta, Rita tá de volta, Rita que passa com essa jovem senhora. Essa jovem senhora, extravertida, com uma energia maravilhosa. Estava conversando com ela ali em off e gente, ela tem uma energia, uma luz, ela passa uma coisa tão boa pra gente. Edna Caetano, essa pernambucana e que se considera maranhense. Ela é cantora gospel, da Igreja Batista Nacional do Bequimão, do nosso querido pastor José Luiz Soares. Pastor José Luiz, irmã Graça, um beijo pra vocês e pra todas essas pessoas maravilhosas da Igreja Batista Nacional do Bequimão. A Edna já está no seu terceiro CD. Isso aqui, esse seu CD. Isso, tem esses dois CDs aqui. Edna Caetano, Eterna Aliança e Edna Caetano, Estou Livre. Livre estou. Livre para voar como um passarinho, não é não? É o Livre Estou. Eita. Livre Estou. Livre Estou, né? É. O Livre. E o Eterna Aliança, foi quando eu firmei minha aliança com o Senhor. Você já foi profana? Profana? Sim. Porque na fé que é do divino tem o profano, né? É você comer o boi que mata e degustar. Profano que eu falo são as pessoas como nós que vivemos momentos que Deus não queria que nós vivessem. Eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar. É o vício. Demais. É o vício. Profano é o vício. Mas tem um detalhe, Zé Telo. Muito vício, muito vício. Mas tem um detalhe no que você falou. Mas da mesma forma somos abençoados. Pronto, abençoado. Agora eu perguntei isso aí porque o meu amigo Tom Kleber, que veja aí, ó. O nosso amigo Tom Kleber. Fez aniversário ontem. Fez aniversário ontem. E ele canta pra profanos, ele canta pra católicos, ele canta pra protestantes, ele canta pra amarelos, pra encarnados. Ele canta pra todo mundo. É verdade. Porque todo mundo tem onde dizer o que deseja. Amém. Agora, ontem no Ambo Vinho, houve uma comemoração em homenagem ao Tom Kleber, lá de São João dos Patos. Aí a Célia e o Armstrong... Recém-chegados de Gramado. De Gramado. Foram comemorar os 25 anos de casados. São todos cheios de flores. E aniversário da Célia Marinho. Então, parabéns em dose dupla, né? Parabéns pra Célia Marinho e parabéns também pro nosso querido Tom Kleber. Que legal. Agora vamos lá. Olha, vamos lá. Fala com ela aí que ela vai ficar com a canção. Olha pra lá. Olha pra cá. Pra cá, Edna. Edna. Vamos lá. De onde é que surgem essas suas inspirações, as suas músicas, porque já que você é uma cantora gospel. Na realidade, eu não compunho, né? Quem faz realmente as minhas músicas é o meu compositor, Davi Barros. Mas quando você tá cantando, você tá inspirado, lógico. Mas aí a minha inspiração é incrível. Se você pedir pra mim cantar, nós tivemos numa reunião com as amizades, você pedir pra mim cantar, eu não consigo. Olhe pra lá. Eu não consigo. Por que que eu não consigo? Então você vai cantar essa música e a produção tá pedindo que tem tempo pra cantar. Você consegue, sabe por quê? Porque você já esteve aqui na TV, agora também no programa da Paulinha. Sim. Vamos lá. Steve. Ok? É essa. Algo mais. Vai, vai lá. Vai lá. Vai, vai lá. Vai, vai. Vamos deixar na vida. Vamos deixar. Agora é com você. É com você. Olhe pra aquela câmera. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por toda a minha vida. Ô Senhor, te louvarei. Hoje meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei posso ouvir a tua voz é mais doce do que o mel e me tira dessa cor. E me leva até o céu.